Fala, galera! Tranquilo e beleza? Amiga falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente tem mais uma vez o quadro Miguel Responde. Perguntas que vocês colocaram na aba Comunidade aqui no canal e que eu selecionei algumas pra responder nesse vídeo de hoje. E de costume vocês já sabem, né? Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu enrolo. Se gostar, deixa o like. Se aprender alguma coisa nova, deixa o like também. Se inscreve no canal, se junta a nossa turma. E é isso. Vamos lá! Vamos lá, galera. Primeira pergunta dele, do Tecedor. Tecedor? O que é isso, rapaz? Pergunta, Miguel, defina pra gente o que é PCismo e se você sofre dele. Ó, vou confessar. Eu peguei essa pergunta aqui e fui pesquisar pra ver o que o pessoal fala na internet que é PCismo. E aí eu vi que é essa galera que fica loucando aqui. Ai, meu Deus do céu, quantos FPS eu tô tendo? Ui, ui, ui. Será que eu tô usando 99% da placa de vídeo? É pra ser essa galera que tem aqui, ó, fica rodando jogo e o MSI Afterburner fica aberto de lado, ó. Mostrando as estatísticas todas. Ah, tá usando 50, 60% do processador, mas será que a temperatura tá boa? A iframe time tá oscilando como? Tá dando uns picos ali, 1% low tá muito baixo. O que que é isso? Esse computador não tá bom. E daí tu fica nessa de querer melhorar, de querer melhorar. E compra uma peça nova pra ver se melhora. Daí não melhora, compra outra. Melhora o PC, mas na tua cabeça não e tu fica nessa. E daí, ai, vou dizer. Frescuragem. Frescuragem. Se eu sofro, sofro nada, tá doido? Hoje, na verdade, eu mal jogo. Quando eu jogo mesmo, eu não quero estar com o MSI Afterburner aberto olhando quanto FPS tá tendo. Eu, pra mim, na verdade, o 60 FPS tá lindo, maravilhoso. Tá assim, ó, fenomenal. Quando eu era adolescente, tinha meu PC lá com a GeForce 9500 GT com 1GB DDR3 e um Pentium. O que que era aquele Pentium lá, cara? Era um Pentium Dual Core, LG A775 e 4GB de RAM DDR3. Jogava o Far Cry 3 lá da época, botava em 1024x768 no baixo, que lá tava rodando em 30 FPS no máximo. Mas, na verdade, eu nem sabia, nem sabia da existência de MSI Afterburner naquela época também. Eu nem chegava a ver quantos FPS tava rodando. Eu abria o jogo, botava no mínimo, pra rodar mais fluido que dava. Mas ainda ficava uns 30 FPS. E eu me divertia pra caramba, cara. Eu não tava nem aí com isso aí. Claro, né? Se tinha um jogo mais pesado que eu instalava e que ficava muito travadão, aí eu não jogava, porque não tinha como eu ficar jogando um jogo assim, né? Que ia virar o jogo do robozinho aqui. Pra lá e pra cá, travando. Mas eu não me preocupo muito. Eu gosto de ver as estatísticas, como que tá usando processador, CPU, às vezes na gameplay, pra ver mais em qual situação do jogo tá usando mais parte disso ou daquilo. Mas pra entender mais como é que funciona, ver o que pesa mais em determinado momento. Mas não pro tempo inteiro, tá? Ai, blá, blá, blá. Não, tá louco? Na sequência, pergunta dele do Igor Barea. Acho que é isso aí, né? Igor Barea. Uma pergunta boa. Como começar no YouTube sem ter patrocínio ou parceria com alguma loja informática? Como foi o seu começo? Parabéns pelo trabalho. Me inspira muito quando se trata do mundo do PC. Deus te abençoe. Igualmente, muito obrigado. Como começar sem ter patrocínio e sem ter uma loja informática pra te ajudar e mandar peça? Como é que começa? Do jeito que todo mundo começa. Por ti mesmo, é. Se tu não tem peça pra testar e não tem loja pra te mandar, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que comprar as peças. Tu tem que arrumar as peças. As peças pode ser o computador que tu já tem na tua casa. Comigo foi assim no começo. Vamos ver aqui, ó. Ah, pior que o filtro do YouTube... O YouTube mudou aqui a plataforma e agora o filtro não mostra mais os vídeos antigos, né, cara? Aqui, ó. Podia pegar dos antigos aqui, agora só tem um em alto. Aí sacanil, ó. Vou pegar aqui, ó. Pera aí. EGPU MW Informática. Primeiro vídeo do canal. Duvido que vai aparecer. Ah, apareceu aqui, ó. Cinco anos, ó. Na verdade, é seis anos já. Ó, esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Super intro. Ô, louquinho, bicho. Tá, beleza, ó. Primeiro vídeo do canal. Eu quis me arrumar ali, ó, pra vocês, ó. Tá, monitor. Olha o elevador do monitor. Caixa de fonte. Beleza. Teclado. Kitzão de teclada da... Esqueci a marca, cara. Aquele kit de teclado e mouse que a gente tem padrão aí de comprar por 100 pilas, 120 pilas. Teclado e mouse de membrana. Aí o notebook. Beleza, tem a placa de vídeo lá, ó. Mais a fonte ali, VGA. Já tinha uma coisinha ou outra pra mostrar pra vocês. Mas é o seguinte, eu tinha um dinheiro e eu queria começar um canal. Eu sabia que eu tinha condição de começar um canal e fazer isso ser meu trabalho. Então, o que eu fiz? Naturalmente, eu investi. Então, algumas coisas eu comprei. Mesmo assim, a gente olha aqui, é basicão o negócio. Eram as peças que eu tinha, eu ia falar sobre o que eu tinha. Como é que trabalhar ou fazer alguma coisa com as coisas que eu tinha na minha mão. Então, na verdade, o negócio é esse. E outra coisa também, as tendências mudam, galera. De 5 anos, 6 anos, lá pra trás, pra agora, tem muita coisa diferente, pô. Você tem TikTok aí, tem shorts no YouTube, a plataforma tá entregando o conteúdo de outras formas. E você tá chamando um público diferente. Isso abre margem, isso abre espaço pra te fazer coisas que eu mesmo não tô acostumado a fazer. Pra mim, fazer TikTok, fazer shorts, eu não consigo fazer direito. Tô sendo sincero. 1 minuto, 60 segundos pra falar, cara. Eu sou enrolão. Eu abro a boca, vou falando, vou falando. Na hora que eu falo, eu penso uma coisa, eu falo outra. Aí daqui a pouco eu já penso de outra forma, eu já falo também. E é isso, cara. Pra mim é tempo. A média dos meus vídeos aqui, sei lá, é 15 minutos ou mais, se bobear. Então, pra começar um canal de informática hoje, tu pode fazer de dicas rápidas. Tu não precisa se prender a falar de hardware, falar das peças em específico, fisicamente. Tu pode falar do sistema. Pô, tu pode trabalhar com Windows, Windows 10, Windows 11, configurações de sistema. Tem, inclusive, muito mais público pra consumir assunto de sistema operacional, de Windows, Linux, enfim, do que hardware. Por quê? Porque é muito mais fácil todo mundo ter o Windows na casa do que ter uma placa de vídeo. Entende? Tu pode falar de roteador, de internet, como é que melhorar o Wi-Fi na casa? Como é que acertar melhor a antena do Wi-Fi? Como é que funciona isso? Tem muita coisa que dá pra fazer. Claro que tu vai ter que gostar de fazer também, né? Tem que ser alguma coisa que tu goste, que te dê o ânimo pra fazer um conteúdo maneiro. Eu posso estar te falando isso agora, ó. Falar pros outros é fácil. Ah, tu pode fazer isso, pode fazer aquilo. Será que eu mesmo ia fazer esse tipo de vídeo aí? Talvez eu venha pensar na ideia e eu ia falar, ah, meio ruim. Não vou, não, não quero fazer isso aí. Mas pode ser que tu goste e tu faça um bom vídeo sobre isso. Então é essa. Se tudo der certo, eu torço muito que dê, começa a fazer os teus vídeos, vai começar a crescer, vai começar a ter público. Com isso, certamente, lojas vão te procurar e empresas também vão te procurar pra te patrocinar ou pagar alguma publicidade, alguma coisa do tipo. Eles vão querer utilizar a vitrine que tu conseguiu montar ao longo do teu trabalho. E é isso. Próxima pergunta. Antes disso, tô começando a ficar com frio, cara. Ai, eu não tô com casaco, vou me tampar aqui, ó. Vou me tampar com meu mousepad não fume RAM da Rise Mode aqui, ó. Pra me lembrar de não fumar RAM e não fazer besteira com o computador. Ai, esquentei. Ai, vou me resfriar agora. Acho que eu vou usar esse G800 da Rise Mode esse air cooler pra esfriar aqui um pouquinho agora. Ah, coisa boa. Que viagem é essa? Então, galera, tô mostrando isso pra vocês porque eu quero falar de um recurso novo que a gente tem aqui na plataforma do YouTube que é o YouTube Shopping. Que é o quê? Além de assistir vídeos que nem vocês estão fazendo agora, consumir conteúdo, aprender coisas novas ou se entreter aqui no YouTube olhando o vídeo, vocês podem comprar produtos diretamente do YouTube, produtos que são mostrados nos vídeos. Como exemplo, esse G800 tem dois fãs de 90mm, tem duas torres de dissipador com seis hitpipes. É um air cooler intermediário muito legal da Rise Mode. E que nem esse mousepad, não, o Fumi RAM, feito em parceria com o Rise Mode e o canal Avidalda Informática. Olha aí. Vocês podem reparar, galera, logo no fim da descrição do vídeo eu vou deixar o link desses dois produtos, vai aparecer a foto deles. Vocês podem clicar em cima de cada um deles, o YouTube vai redirecionar vocês pra uma outra página dentro do YouTube que vai ter mais informações do produto. E ali vai ter um botão direto pra comprar. Uma compra de e-commerce convencional, vai chegar na tua casa com total segurança, tranquilão. Então a gente pode ver um review de produto e comprar direto ele aqui dentro do YouTube. Show, né? Então rola aqui embaixo no fim da descrição, clica no link e começa a testar e usar o YouTube Shopping. Próxima pergunta é dele. Terlan Soares. Terlan Soares. Fala, MW. A princípio eu queria agradecer pelos vídeos e conhecimentos passados aqui na plataforma. Trabalho na área e faço parte do Multiverso MW. Sendo que minha assistência chama WM Informática. Qual que é o que, rapá? Tá brincando comigo? Olha aí, hein? WM Informática, na verdade, lá o logo dele. Maneiro, maneiro. Criativo. Ficou melhor que o meu. Minha pergunta voltada pro seu lado técnico e ex-dono de assistência. Pros novos que querem ingressar na área de manutenção, faz diferença ter um curso superior como ciência da computação e afins? Desde já, muito grato. Curso superior pra fazer assistência? Eu acredito que não. Curso superior desse tipo, ciência da computação, tecnologia da informação, sistemas de informação, que é o que eu cursava, mas não cheguei a me informar. Eu fiz até, exatamente a metade, a quantidade de disciplinas. E depois, pium, pulei fora. O que a gente mais vê é a programação. A gente tem introdução à computação, que estuda mais a parte até de funcionamento da máquina em sentido arquitetura de Von Neumann, aquela relação que tem de processador, unidade lógica, aritmética, com a memória principal, o barramento de entrada e saída e armazenamento. Essa parte de introdução à computação, ciência da computação, que são módulos que tem dentro, eu acho que são os que mais se aproximam do que a gente faz na assistência, mas ainda assim está longe, porque não é o mão na massa mesmo de resolver o problema do Windows que está dando tela azul. A gente não vê isso, a gente estuda a programação, desenvolver software. Algo que pode chegar mais perto também é nas aulas de redes, como fazer a cascata de rede, de configuração. A gente recebe o IP principal no nosso local, daí coloca para um switch, coloca para um roteador, distribuindo os PCs, como é que fica essa numeração, a ordem de numeração IP. Então isso já é uma coisa mais palpável para a área de trabalhar em montar redes, que pode cair dentro da parte de assistência, que pode ter uma assistência técnica que conserta PC, mas que faz rede também, privada, monta rede. Então já encaixa um pouco mais, mas no geral da parte eletrônica também cai muito fora. Se for para fazer conserto mesmo de hardware, na troca de capacitor, mosfet, fazer análise de placa, já cai bastante coisa fora. É mais voltado da eletrônica mesmo, que não engloba muito nisso. Então... É isso. Próxima pergunta dele, João Paulo Santos. Fala, Miguel. Fala sobre o cenário atual de importação de hardware sobre a possível taxação. Um abraço. Fiz um vídeo falando disso aí, agora desses dias, porque eu mesmo não sabia. Eu vi que a galera estava postando muito vídeo, estava falando bastante, ah, que ia taxar, ou que estava taxando, que loja da Aliexpress já não ia mais mandar para o Brasil e depois já durou um dia isso aí, a loja já voltou a mandar e ficou nesse vai e vem. Até que o governo falou, realmente bateu o martelo e falou que ia taxar. A isenção de pessoa física lá de 50 dólares ia cair fora e ia taxar tudo. Aí depois logo já teve papo do governo que não, a isenção de 50 dólares de pessoa física para a pessoa física continua. Eles só iam pegar mais firme em cima de taxar os produtos de pessoa jurídica, empresa, para a pessoa física. O envio. E tudo que a gente faz que compra na internet é o quê? É pessoa jurídica para pessoa física, cara. Não tem essa. Ah, que voltou atrás do governo que agora não vai mais ter. Claro que vai ter. Onde é que é isso, cara? Agora eu já vi notícia da tal da Digital Tax que é para ter uma... O imposto de importação que o governo quer colocar é para ser na fonte. Lá no site da loja quando a gente for comprar no AliExpress. Ah, quero comprar essa placa... Quero comprar... Ó, tô falando que nem o Cebolinha. Quero comprar. Tudo errado. Quero comprar esse kit de placa-mãe. Beleza, 300... 500 conto o kit. Mas junto disso tem o Digital Tax. Digital Tax. Sei lá, taxa digital de tantos porcento que eu não sei quanto é que vai ser os porcento em cima. Aí já paga lá no site, já tem o cálculo, já paga antecipadamente. E daí tá nessa, né? Não sei de nada, cara. Não sei de nada. Nesse meio tempo dessas notícias, eu comprei umas coisas já no AliExpress. Comprei coisa barata, comprei uma coisa mais cara, uma coisa ali, uma coisa lá, para justamente a gente ver na prática depois como que vai funcionar isso. Se vão taxar muito mais ou se vão taxar muito menos ou se vai ser um valor muito maior. A gente tá nas cegas. Então assim, o melhor a se fazer, talvez, é esperar. Esperar rolar um, dois meses e ver como é que anda. O que pode acontecer e o que é falado é que a Receita Federal não tem poder, não tem força suficiente para conseguir taxar de fato tudo que entra no Brasil. Que são cerca de 500 mil encomendas por dia que entram. Remessas que entram no país. E a Receita tem o poder de fiscalizar, de ver ao menos 15 mil remessas por dia. Então assim, é muito mais coisa que entra no país do que o que é fiscalizado, que é visto. Só que dentro desses 15 mil, pelo que eu entendia, algumas coisas recebiam taxa e outras coisas não recebiam taxa de importação. Porque, sei lá, era uma coisa mais baratinha. Ah, o cara comprou uma chave de boca do AliExpress. Ah, não. Pô, uma chave de boca. Não vou taxar. Passa lá. Comprou uma calça. Ah, uma calça, pô. Não vou taxar. Ah, não. O cara comprou uma placa eletrônica não sei o quê. Vamos ver quanto é Ok, taxou. Aí, viu lá, comprou multímetro. Ah, multímetro? Deixa eu ver aqui. Sei lá, não vou taxar. Então eu ficava nessa. Eu acredito que dentro desses 15 mil aqui, aí eu tô tirando informação aqui, ó. Da hora, né? Eu acredito que dentro desses 15 mil que a receita vê por dia, aí que vai taxar muito mais. Indiferente de valor. Ah, essa chave de boca que era baratinha. Indiferente. Vai taxar. Acredito que vai funcionar dessa forma. Então assim, vai ser taxado muito mais coisa, mas ainda vai continuar aquele espaço todo de coisa que vai entrar e que não vai ser vistoriado e que vai passar ainda. Mas a gente pode imaginar que a taxa de sorteio, a sorte de não ser taxado vai diminuir. Eu vejo dessa forma. Vamos ver como é que vai ser. Próxima pergunta. Amauri Giantic 2010. Uau! Pergunta. Tu acha que o ARM é realmente o futuro? ARM is the future. A Microsoft parece olhar com desconfiança, mas ao comparar o Mac e M1, temos um vislumbre do que é possível. E por outro lado, parece que estamos chegando no limite da arquitetura x86. Gosto dessa pergunta e gosto desse papo. Arquitetura ARM, galera. Arquitetura que a gente tem como padrão, como 500 anos existindo aqui, em celular, nos SOX, nos processadores de celular. Arquitetura ARM, processadores RISC. Esse tipo de processador trabalha com instruções de mesmo comprimento. Diferente da nossa arquitetura x86, que é do nosso notebook, que é do nosso PC, que são processadores SISC. As instruções que entram para o processador são de comprimentos variados. Pode ter uma instrução mais curta, com 8 bits, uma instrução de 16 bits, uma instrução de 256 bits. Isso tudo entra no processador. O processador tem que quebrar essa grande instrução em micro instruções, micro códigos, para trabalhar um pouquinho por vez. E tudo funciona de jeito diferente. E esses Mac M1, a Apple colocou a arquitetura ARM. E o negócio funcionou bem demais, cara. Foi muito, muito, muito bom. O desempenho que tem aqueles processadores Mac M1, eu tenho Mac M1, que eu comprei justamente para ver. A gente tem vários vídeos do canal aí falando disso. Eu emulei o Windows nele com aquele sistema, o software Parallels. O Windows 10 emulado, cara, rodava bem, cara. Rodava bem para caramba. E isso que ele estava rodando só com a metade de núcleos do Mac M1. E rodava bem o sistema. O desempenho de processador e GPU integrado também era muito bom. O vídeo integrado era muito legal. No próprio sistema do Mac OS, eu estava rodando o Metro Exodus. Rodava o jogo lá em 1600 por 900 pixels. Eu não me lembro a configuração gráfica, mas não era uma coisa ruim. E o jogo rodava lá nos 40 FPS. Só que detalhe, isso só também na bateria do Mac. Só rodando a bateria. E outro detalhe, o arrefecimento do processador é só com dissipador passivo. Não tinha cooler, não tinha ruído nenhum. Era só o dissipador, só a chapinha de alumínio em cima do processador fazendo isso. Então é muito legal. É muito legal. Se eu pego aqui, tem o notebook, beleza. Tem uma RTX 3060. Show. Ótimo, ótimo. Eu consigo tirar toda a performance esse seu meio do carregador aqui. Aí começa a rodar o jogo, aí os fãs começam a rodopiar, aparece uma turbina, um avião começa a sair e decolar. E se eu tiro do carregador, cai performance um monte. E lá não. No carregador ou sem carregador, desempenho mesmo. Fora a duração de bateria, pô. Eu tô parecendo fanboy falando, mas eu acho muito animador. Muito legal mesmo. A única coisa que eu não gostei, e eu parei de usar o Mac M1, e ele tá com a minha esposa, ela que usa. Por que eu parei de usar? Por causa do Mac OS, por causa do sistema operacional, porque eu não gostei. Eu gosto muito mais do Windows. Pra mim é um sistema muito mais fácil de mexer. Eu não me adaptei com o Mac OS. Se eu tivesse um PC com processador ARM, que roda o Windows 10, o Windows 11 de forma nativa, pra mim era o meu PC ideal. Ia ser muito show. Pra mim seria o melhor dos dois mundos. Pra mim, né? Acho que o ARM é o futuro? Acho que sim. E junto disso, eu tenho uma outra coisa pra adicionar. Inteligência artificial, galera. A arquitetura x86, tem muita gente que fala que tá chegando nos limites. Ah, que litografia tá ficando muito baixa. Tem notícia que a TSMC tá com dificuldade pra fabricar processador em 3 nanômetros. E daí já começa nessa. E aí? Só que a gente vai ter agora os novos processadores chegando também com núcleos específicos de inteligência artificial. Pra fazer atividades de aprendizado de máquina, de fazer fluxos de aprendizado. Eu acho que isso aí pode trazer um outro nível pros processadores x86 ainda, mas eu não sei o quanto que isso aí vai melhorar a coisa. Então acho que ainda vai dar umas brigas boas aí pra gente ver, tá? Por exemplo, GPUs, a linha RTX. A gente teve também esses recursos de DLSS. A gente tem as RTX que tem os Tensor Cores, que são núcleos pra aprendizado de máquina, inteligência artificial, que deu muito mais performance pro negócio. Tá certo que gasta uma energia do caramba? Mas aumentou o desempenho. Então, acredito que ainda esses lances de inteligência artificial dentro dos x86 vai dar um boost pra eles ainda. E é isso aí. No mais, é isso pro vídeo de hoje, galera. Espero muito que vocês tenham curtido as perguntas. Espero que tenha ajudado em alguma coisa, aprendeu alguma coisa nova. E se gostou, pode deixar o like. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. E valeu! Tchau! 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 Tchau!